Sejam bem-vindos ao canal do Rizão Estamos continuando a campanha 5 Handle Coreia Estamos numa treta aqui com o Japão Estamos preparando para invadir o Japão Na verdade não o Japão, mas aqui a gente quer deixar o nosso vessel numa condição um pouquinho melhor Vamos lá Tirar esse cara daqui Vamos melhorar a moral nossa com o nosso vessel Fica tranquilo aí, cara, que a gente vai te ajudar O esquema aqui é bruto Tá, vamos lá Opa, não Ela tá vindo já Por dois anos, tá Precisa fazer mais COGS Tem que fazer mais COGS Tem que fazer um transporte só, uma pancada só Opa 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 Olha lá Viu? Vinte e nove tropas Vamos ver quantas tropas aqui Dezoito É, vinte e nove mil Todas que eles têm tá aqui Ahn Não Não Tá queimando aqui né, Japão Vamos ver Vamos ver Não vou ceder agora, dá pro Japão, vai Esquece, Japão Esquece, esquece, esquece Não vou ceder Não vou ceder Será que se eu tirar esse cara aqui Melhorar o blockade aqui Melhorar o blockade aqui Melhorar o blockade aqui A única preocupação é o Ming aqui, ó De ele querer vir atacar a gente Mas Pau tá quebrando fortíssimo Pau tá quebrando fortíssimo Mais COGS A gente precisa de muito transporte Tem que fazer um Um drop Único Um drop único Um drop único Um drop único Ahn Vamos lá Workshop Marketplace Marketplace 24 variedades minhas já são suficientes Eu preciso de 24 COGS Eu tenho 14 16 16 COGS 20 É Daqui a pouco Vamos ver Vamos ver Vamos mandar um aqui um PIP Deixa eu ver como é que tá aqui Ah, já ficamos pra trás Não 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 tem que Quem tá com 8 7 6 7 5 Advisor 5 5 6 7 7 9 10 11 12 13 Preciso de mais 3 COGS Vou fazer mais um doanzinho aqui, deixa eu ver, eu já estou com 500 mil né, mais umzinho. Não, opa. EasyTensions, será que a gente consegue virar a aliança? Andarzoom de cog, fazer um cog aqui, ou quase hein, aqui tem cog, tem transporte, tem um transporte, um transporte. 7, não vou ceder. Vinte e dois, vinte e três, ai, vinte e quatro cog. Vinte e seis, vinte e um, trinta e um. Vamos ver, eu não tenho certeza se a gente vai conseguir teste transporte. Não? Não? Production V6. Cadê a moral? Tá. Tá. Aí, não vai vir até cá? Vai, não vai vir até cá? Não, né? Bem, eu vou tomar tudo Se eu Sortei a lhe dizer isso aqui E vou E vou passar para o meu Vessel Vamos lá, essa terrinha aqui vai cair para a gente Klein Vamos ver, a gente tem um herdeiro? Tem Não O herdeiro, corrente, cai Morre Oh, pareceu o melhor que aquele Vamos ver Terminar aqui Aí Menos 10 Aqui Vou atacar Deixa eu ver Se a gente atacar aqui Ah, eles estão tomando atricho Para tomar Vamos ver como é que está E a gente vai ganhar Ganhamos Vou avançar para cá A gente não tem como pagar o Luan Por enquanto White Peace Agora é White Peace Não, não, não Agora o meu Vessel Vai ganhar Uma terrinha aí Duas Talvez Pela sua insolência Tá bom? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Opa, White Beast. Declining. Declining. No way, mana. Assim que eu terminar aqui, e a mana vai voltar. Impressionante, né? Mas a minha preocupação aqui ainda é o Ming. Tá, aqui já foi. Vamos ver aqui. Vamos dar um suporte nesse cara aqui, por enquanto. Vamos dar um suporte. White Beast, não. Não, Japão. Sinto muito. White Beast for Losers. Quando eu quis, você não quis. Então agora eu vou salvar meu velho. Vou dar a terrinha pra ele. Vamos. Um blockadezinho aqui. Pegar, mantém relações aí. Vou terminar aqui essa ocupação. Olha, Japão. Você não dá conta, cara. Que legal. Estamos fazendo grana ainda. Repay logo. Aí. Legal. Caiu. Aí, legal. Caiu. Que legal. Aqui vai, né? Vamos ver o que já começa lá agora. Vamos ver o nome do Раз. Aqui. 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 Aqui, sim. Aqui. Eu quero esses três aqui E a mana de volta ao combate Surtou a humanidade aqui A gente está melhorando a relação com o Ming Aos pouquinhos Vou terminar de pegar esse cara aqui E vão pedir release core sim Vamos ver, está quase E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver o que eu consigo já fazer aqui. Vamos lá. 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 Mais um caiu. Mais um caiu. Vamos ver. Vamos lá. Vamos lá. Muito fudido. Vamos lá. 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 esse cara aqui terminar, que aí a gente, acabando esse aqui, aí a gente, é Japão, não dá pra ser, né, e isso porque eu tentei, ok, 77, tá bom, vamos lá, Return Core, Arima, Toriyama, beleza, esse cara aqui, esse cara aqui, esse cara aqui, esse cara aqui, eu acho que é Imagaia, deixa eu tirar, peraí, eu acho que é o Imagaia, aqui, mas aí eu teria que tirar isso aqui, deixa eu ver, é Imagaia, aqui, não tem interesse em você não, Imagaia, sinto muito, é isso aí, Generosa Peace Offer, a Ayama, vem aqui, Vem pro naviozinho, Gzinho, vamos voltar aqui pro nosso transporte, vamos pra casa, a gente já fez o que tínhamos que fazer, aqui, aqui, vamos, vamos vir pra cá, a gente agora, vamos começar a distribuir, esse cara aqui, pra você, beleza, tem Cordo Ema, não, Cordo Ema, Cordo Ema, mh, em, 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 Vamos ver aqui, nosso Ledger, Ming 59, Coreia 23, a gente precisa fazer a unidade, 1,2,3,4 Aqui a gente consegue mandar mais uma terra pra ele Overextension Deixa eu dar uma olhada aqui Osokawa Nationalists Creative Version Osokawa Vai receber aqui Tosa 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 E esse cara aqui vai ser o nosso core. Pois é, Ushi. Você não é aliado do Japão? Se fode aí. A gente precisa fazer exatamente o que a gente está fazendo. O Japão é muita terra para a gente, por enquanto. Na verdade, por enquanto não. Acho que é muita terra. Então vamos deixar o Japão aqui com os nossos vés. Vamos dar aqui. Esse pedaço aqui a gente dá para o Osokawa. E daqui para cá a gente dá para o Imanar. Fantastic. Isso mesmo. Economia. Quanto que é aqui? 43. Beleza. Vou pegar um. Os Advisors. O Advisor de Moral da Army. O Global Tarifes. Diplomatic Reputation. Vou pegar um Advisor de National Tax Modifier. Ótimo. Vamos aceitar. Bem. É isso aí galera. Tamo caminhando bem. E até o próximo episódio de Five Handle Coreia. Um abraço. 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 Obrigado.